Uma cadeira dos sonhos, com funções eletrônicas, que balança e ainda é musical, para o bebê descansar sossegado e linda. É a Zwick, da Dizieco. Ela atende bebês de 0 a 6 meses, com até 9 quilos. Ela vem com controle remoto, mas todas as funções do controle nós podemos encontrar também na estrutura. É um balanço perfeito ao som de música. E são vários tipos de música disponíveis. Aqui a gente consegue controlar a velocidade do balanço. São três opções de velocidade e também a duração deles. Tem multifunções, ainda vem com tela mosquiteiro, vem com brinquedos que as crianças adoram. E essa capota é removível, muito fácil de remover e fácil de transportar para qualquer lugar, com estrutura leve e prática para desencaixar. Para maior proteção, cinto de segurança, duas regulagens de altura, protetor de cabeça macio, removível e lavável. E um mega protetor de fecho para não machucar a criança. E essa cadeira de balanço funciona tanto na eletricidade quanto a pilha. Se não quiser balançar, nós travamos e a criança descansa com todo conforto. E quando você pensa que já viu tudo sobre essa cadeira? Não, não viu. Ela tem uma entrada USB para tocar a música favorita do seu bebê. É só colocar o dispositivo aí. Uma cadeira de descanso linda, leve, com funções eletrônicas, que balança ainda é musical. É a cadeira Zwick, da Dizieco.